No versículo 11 ainda És pois agora maldito por sobre a terra É uma sentença pesada E ele prossegue dizendo Cuja boca se abriu Nós podemos aqui Criar a imagem de um animal Sendo alimentado A terra cuja boca se abriu Para receber Das tuas mãos Esta expressão Das tuas mãos Realça a culpa de Caim A terra abriu a boca Para receber das tuas mãos O sangue do teu irmão Uma linguagem figurada Evocando a ideia de alimentar um animal Ou seja lá o que for Deus está dizendo Você alimentou a terra Com o sangue Do teu irmão Isso E esse alimento Que você deu a terra O fato de você ter com as suas próprias mãos Ter dado esse alimento Sangrento A terra Isso vai produzir um efeito nela Alimentada dessa forma A terra A terra Terá Uma reação Por causa daquilo que ela comeu Por causa do alimento que você lhe deu A terra terá uma reação Você alimentou com sangue E veja o que vai acontecer então Diz o versículo 12 Quando lavrares o solo Essa terra que você alimentou E veja O texto diz No capítulo 4 No comecinho Diz que Caim era lavrador Caim era lavrador Ele precisava cuidar da terra Lavrar a terra E o Senhor diz Quando lavrares o solo Não te dará ele A sua força Você deu sangue para a terra beber Por causa disso A terra vai se enfraquecer E não produzirá Aquilo de que você precisa Todo escritor tem Um destinatário em mente Ele pensa em alguém que vai ler E há um perfil Na sua mente Dessa pessoa que vai ler E ele já imagina O tipo de reação Que ele quer produzir Naquela pessoa que vai ler Com Moisés não é diferente Quando Moisés escreveu O livro de Gênesis E os outros livros do Pentateuco Ele tinha destinatários específicos em mente E quais eram os destinatários de Moisés Quando ele escreveu O livro de Gênesis Os destinatários de Moisés Por essa época Eram os israelitas Que estavam caminhando Para Canaã Eram os israelitas Que estavam caminhando Para a terra prometida Eram os israelitas No êxodo Que estavam indo No rumo Da posse da terra Que Deus havia prometido E quando ele escreveu isso Nós podemos imaginar Quais eram Os objetivos de Moisés Ao produzir Ao escrever Essa história Dando os destaques Que ele dá Quando ele fala sobre isso Olha Derramar sangue Na terra Alimentar a terra Com sangue E a terra Se enfraquecer E a pessoa Ser amaldiçoada Por causa disso O que Moisés Queria produzir Nos seus leitores originais É muito fácil Detectar A reação Que ele queria Produzir Nos leitores originais Talvez possamos Resumir isso Dizendo o seguinte Moisés queria Que os israelitas Soubessem O impacto Da violência Sobre o lugar Onde a pessoa vive A violência Afasta As bênçãos de Deus Então os israelitas Estão caminhando Para a terra prometida Deviam saber Olha Se vocês contaminarem Aquela terra prometida Com sangue O Senhor afastará As bênçãos De vocês de lá Aquela terra Que mana Leite e mel O Senhor Pesará Sua mão ali E naquela terra Verá destruição O Senhor Fez isso Com Caim Caim Foi um homem Violento E matou Seu irmão Se vocês Levarem Para aquela terra A violência Se vocês Se levantarem Contra seus irmãos Naquela terra Vocês também Serão punidos Por Deus E o Senhor Afastará As bênçãos De vocês Naquela terra Tanto isso É verdade Que nós lemos Na legislação Levítica Nós vemos ali Provisão Para que quando Houvesse um assassinato O Senhor Não amaldiçoasse As pessoas Que moravam Perto do local Do crime Afastando a culpa Das pessoas Que moravam próximas Do local Do crime E outras Provisões Também Na lei Levítica Para afastar A punição De Deus Contra A terra Para afastar A terra Para afastar A terra